Música Inflação na Argentina cresce mais que o esperado em janeiro e chega a 99% em 12 meses, segundo pesquisa da agência Bloomberg. No primeiro mês do ano, os preços ao consumidor subiram 6%. Já as taxas de juros no país estão em 78%. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que meta da inflação não estará na pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai acontecer amanhã. A afirmação vem em meio a ruídos no mercado financeiro, por temores sobre possível aumento da meta. Oferta de algodão no mercado spot segue limitada. Segundo o CPEA, os produtores estão atentos à finalização da semeadura e do desenvolvimento das lavouras da safra 22-23, que de acordo com a Conab, deve ser recorde. Tchau.